Oi, tudo bem? Posso te ligar mais tarde? Oi, então, cara, eu tô no corre do Anato Tô gravando, de estúdio pra estúdio, viajando demais Não tô com o tempo, desculpa aí Oi, de novo? Poxa, tu não me responde, ele é onde estiver Então é isso, cara, a vida é esse correio ainda, né? Não dá pra te responder sempre, sai, desculpa Baby, larga esse iPhone e vem comigo Baby, vem que o meu peito é teu abrigo Baby, larga esse iPhone e vem comigo Baby, vem que o meu peito é teu abrigo Uh, 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 uh Nem me nota Será que a gente pode conversar Ficar comigo um pouco agora Daí você me olha e diz Que tal a gente se falar uma outra hora Baby Larga esse iPhone e vem comigo Baby Vem que o meu peito é teu abrigo Baby Larga esse iPhone e vem comigo Baby Vem que o meu peito é teu abrigo Dia nublado, tô quase sem sal O fone de ouvido não tá Peraí, eu só vou levantar Passar um café e tomar cena de assalto De tempos em tempos o mundo sai do controle, não é verdade? Me liga, quero um pouco mais de paz Precisando assistir o Netflix, sorrir, maratonar Uma série tomando um vinho com pinhão Fumar um maço de cigarro, falar de solidão Mais lata de brama e nós deitado no colchão Tapete o seu olhar e mais calor Eu quero você nesse inverno Ouvindo o lo-fi embaixo do meu cobertor Fazendo amor Fala mal do governou Assisti filme lentou Chegou a hora de fazer amor Neste tuki nínude Estãk Neste tuki nínude Estãk Neste tuki nínude Estãk Nesse instante que ninguém se toca Nesse instante ninguém me coloca 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 Tchau, tchau.